As atrizes sofrem muito com a idade, que os papéis vão diminuindo com o passar da idade. Então, tem mais protagonistas mulheres bonitas em papéis mais sensuais do que mães. Então, para elas, quando vai chegando a uma certa idade... A Galisteu falou recentemente em uma entrevista para a Coraza, junto com a Cláudia Raia, que bateu essa coisa da idade e essa preocupação pelos papéis. Você já teve essa preocupação em algum momento? Claro. Eu acho que todas nós, nessa faixa etária que eu tenho... Eu vi outro dia, a Flávia Alessandra também começou um movimento falando que não tem protagonistas na nossa faixa etária dos 40. Então, e eu concordo, precisamos ter mais isso. Porque a vida hoje está assim, né? Talvez, antigamente, a mocinha fosse mais jovem. E hoje não. Hoje você pode fazer uma heroína, você pode fazer uma protagonista nessa faixa etária. Então, eu acho que precisamos sim ter e eu sinto falta.